Olá a todos, hoje venho vos falar de uma patologia que é a rosácea. Porquê? Porque é o mês de Abril e o mês de Abril é o mês que é para sensibilizar os doentes com rosácea. A rosácea é uma doença crónica, inflamatória, com tendência a ser progressiva. Portanto, nós com os tratamentos tentamos então fazer com que a doença se estabilize e que não haja uma evolução para formas mais graves da patologia. Ela afeta cerca de 10% da população mundial, sobretudo do sexo feminino, e existe uma forma fimomatosa que afeta sobretudo o sexo masculino. A tendência desta doença é para que ela se agrava, uma vez que tem fatores genéticos associados, mas também fatores ambientais. Nos fatores ambientais quero ressalvar a exposição solar, que vem desde a idade pediátrica, que vai agravando a patologia. Temos também os fatores como a exposição ao calor e a exposição ao frio extremo. Temos fatores como a ingestão de álcool e alimentos com picantes. E temos ainda a utilização de dermocosméticos não adequados a este tipo de pele, este tipo de patologia, e ainda fármacos que podem agravar e agudizar. A ansiedade e o stress também afetam esta patologia, que por si só leva também a uma ansiedade, a um stress e a uma depressão. Portanto, esta patologia não precisa de controlar a tua vida emocionais e, portanto, nós temos soluções que podem tratar. Não deixes de tratar esta patologia, que vai agravando ao longo do tempo. Também quero ressalvar que esta patologia é mais comum nas peles claras, nos olhos azuis, através daqueles flushings que vão aparecendo e através daqueles pequenos vasos que vão surgindo, que se chamam telangiectasias, mas pode afetar qualquer tipo de pessoa. Portanto, estou aqui disponível. Deixem nos comentários, se precisas de ajuda, estamos no mês da rosácea. Bem-vindas!